Oitavo ano C, tudo bem com vocês? Sou eu, a professora Kátia Zanay, da professora de vocês de língua portuguesa. Vamos para a correção da nossa avaliação oficial. Eu vou fazer a leitura. Eu sei que vocês entregaram na escola, mas acredito que vocês recordem ou tenham anotado nas coisas de vocês, para vocês saberem mais ou menos como vocês foram na avaliação. Não é mesmo? Vamos lá? Nessa avaliação nós temos cinco questões, sendo dois textos, ou seja, duas lendas que nós estamos vendo dentro da nossa proposta pedagógica. Não é? A primeira lenda chama-se A Vitória Régia. Vamos lá? Era uma noite de luar. As estrelas brilhavam no céu como diamantes. E a lua iluminava a terra com seus raios prateados. Um velho cacique contava às crianças histórias maravilhosas de sua tribo. Ele era também feiticeiro e conhecia todos os mistérios da natureza. Um dos curumins que o ouviam perguntou ao velho de onde vinham as estrelas que luziam o céu. E o cacique respondeu. Eu as conheço todas. Cada estrela é uma índia que se casou com a lua. Não sabiam? A lua é um guerreiro belo e forte. Nas noites de luar ele desce a terra para se casar com uma índia. Aquela estrela que estão vendo é Nakaira, a índia mais formosa da tribo dos Maués. A outra é Janã, a flor mais graciosa da tribo dos Aruaques. A respeito disso, vou contar a vocês uma história que aconteceu há muitos anos em nossa tribo. Havia entre nós uma índia jovem e bonita chamada Nayá. Sabendo que a lua era um guerreiro belo e poderoso, Nayá por ele se apaixonou. Por isso recusou as propostas de casamento que lhe fizeram jovens mais fortes e bravos em nossa tribo. Todas as noites, Nayá ia para a floresta e ficava admirando a lua com seus raios prateados. Às vezes ela saía correndo através da mata para ver se conseguia alcançar a lua com seus braços. Mas esta continuava sempre afastada e indiferente, apesar dos esforços da índia para atingi-la. Uma noite, Nayá chegou à beira do lago, viu nele refletida a imagem da lua. Ficou radiante, pensou que era o guerreiro branco que a amava. E, para não perdê-lo, lançou-se nas águas profundas do lago. Coitada, morreu afogada. Então a lua, que não quisera fazer de Nayá uma estrela do céu, resolveu torná-la uma estrela das águas. Transformou o corpo da índia numa bela flor, imensa e bela flor, né? Todas as noites, essa flor abre suas pétalas enormes para que a lua ilumine sua corola rosada. Sabe qual é essa flor? É a Vitória Régia. A lenda, essa história, a que acabamos de ler, tem por objetivo explicar o surgimento das estrelas, da lua, das tribos, da tribo dos Aruaques ou da Vitória Régia? Essa questão aqui está babado, hein? Vitória Régia. Dois. Essa aqui tinha que pensar um pouquinho. Pode-se dizer sobre o gênero, sobre esse tipo de texto, lenda, exceto? Então tem várias coisas que nós podemos dizer sobre lenda. O que é exceto? Exceto que nós estamos dizendo que não faz parte, como eu coloquei no grupo para ajudar vocês. Há um predomínio na lenda de sequências narrativas. Isso faz parte. O que é sequências narrativas? Narra fatos. Está narrando o que aconteceu nas tribos, com as índias, não é? Letra B. Explica-se o surgimento de algo à luz da ciência. O que é a luz da ciência? Algo comprovado cientificamente pela ciência. Não tem nada de imaginário, é tudo comprovado cientificamente. C. Trata de um texto que faz parte da tradição popular? Isso é óbvio, né? A lenda faz parte da tradição popular. Utiliza-se de linguagem mais poética? Com certeza isso é poético. A gente pensa em poética, a gente pensa em versos, rimas. Não. Quando a gente fala em linguagem poética, é essa linguagem gostosa, cheia de emoção, sentimentos. Não é? Então, o que está fora aí, que está exceto, é isso aqui. Que não tem nada a ver com a ciência. Porque se a lenda tivesse a ver com a ciência, não seriam histórias imaginárias. Seriam histórias reais daí, não é? Então, a letrinha B. Três. Quem conta a lenda? O velho cacique. Essa também está babado, hein? Foi o velho cacique. Como que eu sei que é o velho cacique, pro? Eu vou lá, aqui ó. Iluminava. O velho cacique contava as crianças. Ó, está aqui no texto, hein? Essa está no texto. A segunda lenda. Ervamate. Um cacique guarani, considerado o mais sábio da tribo, andava infeliz. Caiari, filha única, queria se casar com o jovem guerreiro. Não iria mais morar com o velho pai, e para acompanhar o marido, viveria longe. Como não teria a filha... Opa. Como não teria a filha ao seu lado nos anos que lhe restavam, o cacique rezou, e pedindo um companheiro para as horas de solidão. Tupã ouviu a prece e mostrou para o índio um herbal. Herbal, um lugar cheio de ervas, né? Com árvore de folhas muito verdes e lustrosas. Ensinou a colher, secar, torrar e moer essas folhas. E assim nasceu a erva mate. Servindo com água quente, o pó forneceu uma bebida de gosto agradável. Tupã também ensinou o cacique a cortar um porongo em forma de uma cuia para acomodar a erva e fazer um canudo de taquara traçada numa ponta para sorver o líquido quente. Estão lembrando essa erva mate? Quem toma muito isso, né? Parando um pouco a leitura do texto. As pessoas que moram no sul, né? Eles tomam lá, ah, vou tomar um mate agora, uma erva mate, um chimarrão. Nada mais é, né? Que é aquela cuia, aquele objeto em que eles colocam água quente com o chazinho nas folhinhas secas e esse canudinho, tipo um canudinho, né? Para tomar. O mate e o apetrecho para tomar o chimarrão nasceram juntos no decorrer dos séculos. Os gaúchos, olha lá o que eu falei para vocês, e substituíram as taquarinas pelas bombas de metal e criaram enfeites para as cuias. O velho guerreiro recebeu de Tupã o melhor companheiro que poderia imaginar. Quando ia se sentir só, preparava o mate e a Marco. Caiari pôde casar e acompanhar o marido, mas seu carinho pelo pai a transformou na protetora de todos os ervais do Rio Grande do Sul. Olha que legal essa lenda do Rio Grande do Sul. Até que, até hoje, né? Os gaúchos apreciadores da erva mate juram que nas horas de solidão e tristeza, o chimarrão é um amigo e conselheiro. Faz bem para a saúde do corpo e da alma. Ninguém pode negar. Nas rodas de galpão, anima a conversa e mantém todo mundo alegre. Então, vocês viram que esse texto aí, nada mais nos mostra o surgimento, né? Do quê? De um amigo na hora da solidão. Por que surgiu esse chimarrão, né? Esse chá, essa erva mate com água. Então, a ideia que os gaúchos têm, quando estão sozinhos, vão refletir um pouquinho, eles vão tomar o seu chimarrão. Quem conta a história? Também tá aqui, ó. Né? Quem conta a história? É o cacique, como tava no outro texto lá. Ele, ó. Alguém tá contando sobre o cacique. Kayá, alguém tá contando sobre o Kayari. O Tupã, não, Tupã, também tá, alguém tá contando. Quem está contando é o narrador observador. O que é o narrador observador? Alguém está narrando o que ele observou. Ele não participa da história. Então, aqui é a letrinha D. Professor, eu não sei o que é narrador observador. Eu esqueci. Então, o que nós vamos fazer? Como que eu vou acertar essa questão? Por eliminação. Porque não é o cacique, não é a filha, não é o Tupã que contaram a história. Eles estão na história. Alguém contou que observou essa história. Cinco. Assinale a frase em que a expressão sublinhada se refere ao cacique Guarani. Queria casar com um jovem guerreiro? Não. Um companheiro para as horas de solidão? Não. Esse é o chimarrão. Como não teria filha ao seu lado nos anos? Aqui, ó. A filha dele, do cacique, tá, é seu. Caiar e poder casar acompanhar seu marido, mas seu carinho? Tá falando do carinho do marido. Não do cacique Guarani. Então, é a letra... Opa, deixa eu pôr em vermelhinho aqui. Letra B. Então, só para a gente recapitular. Número 1 ficou D de dado, 2B de bola, 3A, 4D de dado e 5B de bola. Certo? Espero que vocês tenham acertado, tá? Um grande beijo para vocês. Bom recesso e até o dia 12.